Se você meu irmão está tendo dentro da sua casa hoje uma mulher enjoada, uma mulher brigona, uma mulher insatisfeita, uma mulher triste e de repente você só sabe olhar para ela e acusar ela e apontar ela e reclamar com ela e aonde passa é falando mal dela mas me diga uma coisa, abra teus olhos hoje, será que o problema não está em você meu irmão? Então por isso muitas esposas estão infelizes, são enjoadas, são mulheres briguentas, mas por que? Muitas vezes não é nem por conta do caráter dela, da personalidade dela não, é porque o marido dela não está dando a ela o que a palavra de Deus manda que ele dê Então por conta dessa negligência do marido, ele está causando mal na sua esposa e isso está refletindo dentro do casamento Aí isso está trazendo insatisfação, aí o que está acontecendo? O casal vive brigando, o casal vive em conflito e o marido fala da mulher, xinga a mulher, onde anda é falando mal da esposa, mas ele não entende que o problema está nele que ele não está cumprindo o seu papel como marido do jeito que a Bíblia manda E se ele entendesse que se ele cumprisse o seu papel como marido do jeito que as escrituras manda, a esposa dele ia mudar A esposa dele ia ser transformada só pela maneira que o seu marido lhe trata E você acha que isso não é verdade?